Sou o embaixador Eduardo Carvalho, ingressei no Itamaraty em 1979, no Instituto Rio Branco. Assumo minha primeira embaixada em março de 2015, coincidindo com o 25º aniversário da dependência da Namíbia. Namíbia foi o país que mais tardiamente conseguiu sua independência no continente africano. O processo de dependência do continente inicia-se em 1957 com o Gabão e termina em 1990 com a Namíbia. Brasil e Namíbia têm um grande recurso que compartilham, é o Oceano Atlântico. O embaixador Alberto da Costa e Silva, primo Camões de literatura de 2014 e uma de suas melhores obras, mais conhecidas, diz que o Atlântico não nos separa, o Atlântico nos une. Sinal desta clarividente análise é a importância que a Marinha Brasileira tem na Namíbia. 80% dos oficiais da Marinha da Namíbia são formados no Brasil. A Marinha Namibiana fala português. Pouquíssimos países no mundo inteiro podem dizer que montaram uma força armada em país. Amigo, o Brasil pode e tem muito orgulho disso. Minha missão na Namíbia é incrementar, solidificar esses laços que temos nesses 25 anos e fazer com que a presença brasileira seja ainda mais notada no continente africano. Muito obrigado. Obrigado.